Maicon Abertura com o Juninho Para a encosta, ele tenta o cruzamento Para a entrada da área e o chute GOOOOOOOL Do Figueirense Aluísio Pegou de primeira De fora da área O Juninho tentou o cruzamento O jogador do Santos não conseguiu Dominar a bola, veja aí E o Aluísio encheu o pé Olha aí, o Adriano Tentou dominar no peito, a bola fugiu Escapou dele E o Aluísio chutou de primeira no canto Não deu para o Rafael O Figueirense faz 1 a 0 no Santos Bem lembrado de mesmo Olha o passe feito Giro no canto GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Santos Roger Gaúcho Olha aí Ele recebeu Girou E mandou no canto Não deu para o Wilson Deixa eu fazer justiça aqui O gol foi do Riccieli Não foi do Roger Gaúcho Está aí o Riccieli Comemorando O Vasco perdeu em casa para o Cruzeiro Olha a chance Olha a chance Gol do Figueirense Aluísio de novo 31 Primeiro tempo de jogo A bola sobrou para o atacante do Figueirense E ele não perdeu a chance Veja aí O Eber tentou O Aluísio Acreditou na jogada E mandou para a rede O Figueirense Desempata Mais um gol do Aluísio No jogo 2 Figueirense Outro para o Santos Ricardo Freitas Olha o lance do Eber Antes O crime que ele deu para dentro Já foi para ajeitar Para ficar de frente com o goleiro